Algumas doido, do the shit Vai chilar, passa pro nosso lado De fora pelo ar mano com os homens Ficas poupado e te ganha na audição Sou do J na inauguração com Galeno Rui, prepara-te e vem ok Galeno, são tuares records, na dica da semana Sente só Flashback, flash that, money money Pussycat, pitas fazem a pause na foto Para ter likes na net Fuck that, no stress, gargalhada na track Dessa fantochada, Cinex No mundo de fakes, quase nuas Isenjo respeito, cuidado na procura Porque nada é perfeito Face, mix, people like you 24 sobre 7 dias São déjà vu, voodoo Virtual, feitiçaria, visual O meu antito é água, benta, drancaria Matinal Será ou não? Eis a questão, contigo irmão Como raps burros pa caralho Rimam muito mixtapes e produzem álbuns À procura de alguém Que lhe faça algo, até lhe dar o rabo Para rolar na rádio Desencalmo ao parvo Diao, dica da semana Ser tu próprio sempre Não te vendas Check out Chega para lá Porque chegou é leal Chega para lá Porque chegou é leal Vindos ouve apetados como nove Pois a meñabra Mostra respeito Vindos ouve apetados como nove Como nove Vindos ouve apetados como nove Vindos ouve apetados como nove